Tô do trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou midiado, as gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de pago Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Ah, eu amo muito esse eu Juro não queria ser mais ninguém Dizem que eu sou o primeiro hell trap Mas se eu não for, mano tá bom também Ah, eu vim da favela Andava descalço, hoje eu passo de trem Bolso com nota de galo e de cem Agradeço Jesus Cristo, amém A malandragem de peço nós tem Sou novinho e bandido também Nós chamamos e essa novinha vem Ah, essa novinha que é da pus amigo Muito gostosa essa garota do Rio Ah, menor T, ah Todo trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou midiado, as gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de pago Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Menor T, ah E de frente dá pra praia, dá pra ver o Cristo, dá pra ver o mar Seja em Copacabana, na Barra, nós fica olhando as novinha passar E quando cai o balão, a noite é sinal, vamos pro baile para marular Dinheiro no bolso para gastar Vacilão do mapa, vou iluminar Todo trajado, cabelinho na régua Menor do Rio de Janeiro Jovem tralha, um menino mulherengo Dentro do carro eu tô fumando um passeado Menor sou midiado, as gostosa do lado Olha o meu bolso, ele tá cheio de pago Olha só como que tá esse esfavelado Eu sou foda pra caralho Eu sou foda pra caralho Menor T, ah Yeah baby chief, ah Fé em Deus, copio Tropa do T, ah Menor T, ah Menor, eu sou tralha da favela, eu sou cria Cabelo na régua, trajado, várias novinha Eu saio de baixo, agora eu vivo essa vida Tive alguns problemas, mas dei a volta por cima Tranquilidade, mano, agora eu sou artista Então nem vou falar que eu tô com esse pentão de trinta Se ele quer carro, minha gangue chega e atira Eu sou daquele tipo de menor que tu não brinca Tô trajadão de grife, bermuda, boneca, camisa No pulso moleque, souro branco com platina É isso todo dia, tamo com essa novinha De dentro da mansão, piscina, borda infinita Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira Eu dei a volta por cima Menor e o mundo gira De naquela costa, no corpo inteiro Hoje eu já fechei na régua Sua reflexo no cabelo, minha nozinha Eu sou mídia, parou tudo quando eu chego Pegando essas blogueirinhas Pegando várias modelos, ah Então tá bom, eu tenho fama e dinheiro Quando tu tem essas coisas, nunca mais você é feio Que a carro sobe pra cima, nunca fica mais com medo Eu chego com a minha gangue e causo um tiroteio, ah Tive que mudar um pouco do meu pique Era um jovem tralha, agora eu sou um tralha chique Menor e o traído, passei por tempos difíceis Meu barzão me abraçou, agora eu tô com a baby chief Fumando placa, 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 placa de rachis Com a vó mais gostosa dentro da minha suíte Eles falam pra mim que o menor é ter sem limite Hater filha da puta, fica só dando um xilique Fumando placa, 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 placa de rachis Com a vó mais gostosa dentro da minha suíte Menor é ter o Nelbeat Eu dei a volta por cima, menorzinho o mundo gira Eu dei a volta por cima, menorzinho o mundo gira Menorzinho você sabe que eu sou foda Olha só pra mim, menor eu só ando na moda Do meu lado eu sempre tenho uma mina gostosa Pra chegar no manovar eu fuzil e pistola Quando a tropa passa todas as novinhas olha Ah, 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 elas olha Saudade do Kevin, mas eu te amo pra sempre Mano escanquecendo o verde florescente Nós andamos sempre por aí com vários pentes Vocês sabem, eles não podem brigar com as No rio o clima é quente Quando a tropa passa todas as novinhas rende Andando de Nike, Balmain, Prada, Gucci, Fendi O chanel, a loura e o aroma você sente Ah, 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 minha nota e copio É o Nelbeat, ah, maybe chief Copio, ah, 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 ah Ah, 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 ah Minha nota e, vem, desculpio Cicatrizinho no meu coração Menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo o que ele diz Não tenho tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no mundo, tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone, tu não atende Eu tô bolado, imaginando onde tu tá, mina Eu tô aqui plantado com a mochila cheia de droga E esse pente lotado Quando tu me conheceu, eu era assim Eu tô ligado, ah, eu sou errado E pra você eu não mereço, entendo Por causa disso você acha que eu sou sem sentimento Sou novo, mas eu tenho muita dor guardada aqui dentro Por você eu tento mudar, mas você nunca tá vendo Eu tô na boca traficando junto com meus soldados Alguns deles estão no céu e outros estão privados Eu vivo no meio da guerra, sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo eu quero estar do seu lado Cheio de ódio nessa porra, eu tô conto pro caô O meus irmão que tá no céu porque você me deixou Meu coração tá cheio de ódio, tá sem nenhum amor Eu tô usando muitas drogas da menina Isso me adorou coração, menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo que ele diz Não tenho tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no morro, tu sabe como que eu vivo Então não preca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo, eles não vão me parar Eu vou na loja da Nath, menina, eu gasto 3k Eu tô comprando aquilo que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo, mas tem essa dor no meu olhar Menina, nós somos daqui, dessa rua daqui Vendemos drogas aqui, portamos armas aqui Nós trocamos tiros aqui, nós perdemos amigo aqui Saudade dos meus irmãozinho, jogador escamozinho Eu seja o hot, o junei, meu que bala e o pelado O BF, BDG, nós tá puto e bolado aqui Mano, tá novo, o bico de que vai vingar sua morte aqui O BF, de baixo eu subi, mena, tê dá mais que eu te entendi Mena, tê, mena, tê, mena, tê Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo Tudo dois de night, comprei a vista Você sabe, nunca usamos aquela treinista Tem agora que tá com pente de 30 Ela nota o volume na minha camisa Você gosta dos amigos que é da firma No plantão, menina, eu tô todo dia Mas a música me tira disso ainda Juro, eu só tô tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça, meu mano, o mundo gira Pergunta se as armas que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da recaide? Aperto na seda, jogo no balão Pego essa água que joga o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Mano, é sério, eu só quero o meu espaço Foda-se o GT criticando o que eu faço Foda-se seu preconceito, seu sofá velado E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia, é feio Mas os playboy faz e geral acha maneiro Isso é trap aqui do Rio de Janeiro Na Santa Rosa é só mulher que te rodeio Que não gosta de ADRA e de terceiro Eu não sou da Gangplode, mas o comando é vermelho E olha só, eu cheguei no baile aê As patricinha me ama, eu me sinto uma tuê Não, mas calma aí, calma aí bebê Nino eu sou o menor, toddy, o trap está do CV Não tô famoso nem rico, mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim amor que tu vai entender Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Fé em Deus, copiou Menor T Fé em Deus, copiou Menor T Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gang traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essa grife e fui embora De BM eu passei na sua bota De BM eu levei você embora Roupa as cara, mulher que tenta na moda Eu sou midi, menor eu não sou fofoca Fui pro baile, eu levei minha pistola Eu não tinha nada, olha como eu tô agora Calma, pera, mina, só um instante Tô cheio de ódio, vejo aqui no meu semblante Eu não tinha nada, porra, eu era traficante Veja minha conta bancária com algum número grande Tava lá, tava lá, fazendo a caga chorar Noite de plantão sozinho, lembro de quem tava lá Tu disse que tava comigo, pra tudo que eu precisar Meu amor, olhei pro lado, sério eu não vi você lá Com meus olhos muita dor, sei que tu pode notar Quando eu olho pro céu, lembro do que estão lá Liberdade pros amigos, sei que já já vai chegar Vê a favela vencendo, sempre vai incomodar Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essas grifes embora De BM eu passei na sua bota De BM eu levei você embora Carregando essas armas todas agora Cancela o teu CPF, se tenta com a minha troca Foram vários ligamentos, bata onde eu tô agora Vem tentar pegar o que é pra mais de 10 melhor Você sabe é desde novo que eu tô na vida louco Sério, eu larguei a escola e eu me fomei na boca Mas eu juro pra você não me orgulho dessa porra Eu sei que você espera que eu seja preso ou morro Tô com o LX, ele é meu mano Tô com a minha gangue traficando Você sabe agora eu tô mudando Esse dinheiro eu tô empilhando Fui no shopping, assaltei a loja Eu levei essa grifes embora De BM eu passei na sua bota De BM eu levei você embora Um tropa do ti é o menor ti Fé em Deus, cupio Sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tenho dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grama Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tenho dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grama Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Porra, menorzinho dá um tempo Desse jeito mano eu não aguento Me xingando na net todo tempo Ela comentando na 400 Eu sou bomba no menor do momento Se eu brotar eu loto o seu evento Tu não sabe com quem tu tá mexendo Mas deixa eu voltar pro que eu tava dizendo Nós vamos pra cima com a minha gangue Nós chega e atira, sou um jovem tralha Essa é minha vida Saindo do baile com todas essas meninas Saindo do shopping com a drink todinha Pavela do rico, foda-se a polícia A tropa do tênis, a porra eu sou mídia Pega os alemão, pega essa blaze Mano eu perdi meus amigos Porra eu sinto falta deles Menor eu tenho dinheiro Que se foda eu gasto mesmo Mas do isso pras crianças E por meu mano que tá preso Sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tenho dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grana Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tenho dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grana Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Eles disseram que eu tava quebrado Olha o meu bolso, tá cheio de faco Eles disseram que eu tava esquecido Olha o meu sonho, ele tá estourado Mano, eu perdi todos os meus amigos Não, 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 eu não sou amigável Esse otário quer guerra comigo Atiro no início, é pelo Iago Não ligo pra nada, porque eles falam Não me importam com o que você acha Formando uma braba junto com o meu faixa Eu esquibotei na cena, essa garrafa Tenho do meu lado sempre varagada Porque se é o mundo de um jovem tralha Vai lançar um álbum, mas que coisa chata Olha só o que tu faz, só põe uma faixa Eu sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tem dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grana Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Sou uma estrela, eu tenho fama Eu tenho várias na minha cama Tem dinheiro na minha conta Mas essa porra não é da sua conta O meu bolso sempre cheio de grana Sou jovem tralha e ela me ama Eu sou famoso e meu fã me ama Sou real trap e meu fã me ama Fé em Deus Fé em Deus, aí Que que esses caras aí tá falando, mano? Fé em Deus, copiou É o menor T Real trap do Brasil Você me ouviu? Aí Eu entro em qualquer cidade Com a minha gangue toda Menor, não tenho medo Eu quero que você se foda Entro no gelo, eu canto Loto sua festa toda Saiu com meu dinheiro E saio com uma garota Tropa do T Nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra Juro com qualquer pessoa Então vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Menor T Vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Vem pra cima Muitas armas Você sabe Temos toda Nenhum policia do lado Todo nós vemos da boca Eles do então meu nome Esse hater, eles são trouxas Ela tatua meu nome No peito, na bunda, coxa Dois toques na foto do Insta Ela curtiu todas Fornei no Swap Preferida daquela emissora Eles são fake Eles são hater Eu quero que se foda Eu digo pro meu fã Meu fã Que eu amo ela toda Eu disse pra ele tirar O meu nome da boca Você não é que nem eu Realmente um vida louca Ele falou o que Que a minha música não é boa A mina dele é minha fã Eu falei que ele é trouxa Eu entro com qualquer cidade Com a minha gangue toda Menor, não tenho medo Eu quero que você se foda Entro no gelo, eu canto Noto sua vista adulta Saio com meu dinheiro E saio com uma garota Tropa do T Nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra Juro com qualquer pessoa Então vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Menor T Vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Eu comecei na máscara Vendendo maconha de 10 Hoje eu fiz 10 mil no dia Isso é o real cap Eu me sinto Adriane Pirado em 2010 Fazendo sinal de gangue Segurando a R10 Vem da Santa Rosa Da favela mais pesada Quem tu pensa que é otário Eu chego e me tubala Blogueiro e esse site O meu nome sempre fala Mas tudo aqui O menor lança Fica estourada Por menor da facção Ela joga o bumbum Não gosta dos alemão Nunca pego nenhum Por menor da facção Ela joga o bumbum Não gosta dos alemão Nunca pego nenhum Ontem minha avó ligou Por eu te vi na TV E não era desse jeito Que ela esperava ver Eu ainda sou o meio Tá mais que o Menor T Eu fomei um baseado Dentro do SBT Menor T Copiou Real trap do Brasil O primeiro Você me ouviu Santa Rosa Mais que o Tim Liberdade por sombrão Com arroz PRC Poupiu com o Jim Tropa do T Menor T Nós tá na pista Pronto pro caô Vem pra cima Vem pra cima Porra Nós tá na pista Entendeu? Copiou Eu entro em qualquer cidade Com a minha gangue toda Menor não tenho medo Quero que você se foda Entrou no jogo Canto loto sua Festa toda Saiu com meu dinheiro E saiu com uma garota Tropa do T Nós estamos nessa porra Eu vou pra guerra Juro com qualquer pessoa Então vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Menor T Vem pra cima Vem pra cima Nessa porra Vem pra cima 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto